Quando você quer irritar a Ju, o que você faz pra deixar ela irritada? Porque você tá ligado qual que é. Tipo assim, começar a brincar que ela tá gorda. Jura! Jura! E Ju, quando você quer dar aquela irritadinha... Mulher, tem vez que quando acorda, fala Hoje eu quero dar uma atazanada. Quando você quer dar uma atazanada no Giga? Gente, o que mais deixa de puta, hoje não tem. Golpe baixo, né, Giga? Golpe baixo, né, Giga? Textual tá batendo, hoje não. Tá cansado. Tem que consumar o casamento. Meu pai teve 17 filhos, eu acho que... Vem da onde, né, pai?